Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, meu nome é Daniel e hoje veio bater um papo comigo aqui Caio Vidal, que ele é compositor, músico, metaleiro, é o cara do mundo do rock aqui, que eu tô aqui conhecendo ele já, a gente tá conversando há uns minutos aqui nos bastidores, brigadão por você ter vindo, cara. Tamo junto, Daniel. Valeu, brigadão. Antes de a gente começar esse papo, eu preciso falar do nosso patrocinador aqui, vou te pedir licença. O nosso patrocinador é o Centro Europeu, tá mais 30 anos aqui em Curitiba, tá muito forte hoje no mercado online, não estão todos os cursos abertos, mas é uma aula online, ao vivo, com uma imersão gigantesca, são 3 horas de aula ao vivo, então confere, estamos com o QR Code na tela, QR Code na tela, link na descrição, vai conferir e você vai gostar muito. Falou que veio do Curitiba Podcast, é desconto automático. Valeu, cara, brigadão. Que isso, cara, o Jabazinho tem que ter. Tem que ter o Jabazinho, né? Alguém tem que pagar a conta aqui, né? O Centro Europeu você conhece? Conheço. Conhece, né? Porque no que Curitibano não conhece o Centro Europeu, né? É, até eu que nem sou curitibano na real conheço. Conhece, né? Você não é curitibano? Vamos começar por aí, você dá onde? Cara, eu sou de Brasília. Brasília? Nasci em Brasília, mas eu moro aqui em Curitiba já tenho aqui uns 12 anos, desde 2010 também. É, eu sou paulista, eu moro aqui a... vai fazer 6. Você veio por que pra cá? Vê sozinho ou veio com a família? Não, não, na época eu... Você não ouve, eu vim com a família. O meu pai é militar, então a gente sempre se mudou bastante. Só que daí ele pegou uma transferência pra Curitiba. Na época eu tava aqui com meus 16, 17 anos já pra ingressar numa faculdade. E digamos que eu... As minhas raízes aqui de Curitiba foram mais fortes assim do que com a família na época. Então, depois eles foram de volta pra Brasília e eu acabei ficando. Você mora ali na volta do Boqueirão? Isso. Eu também moro lá, cara. Ah, é? Eu sou sócio do clube lá dos subtenentes. Ah, sim. Você deve ser também. Eu moro bem pertinho ali. Na verdade não, mas eu moro bem pertinho ali. Não é? Não. Caramba, cara. Pra militar tem... já é barato pra pessoas comuns. É, né? Tem um preço super bacana. Acho que é cento e poucos reais, 125 reais por mês pra família. Muito barato. E ainda, pra militar, eu tenho certeza que tem um preço muito legal. Cara, você mora ali... você mora onde ali? Não precisa falar rua, mas... Cara, é bem pertinho do cemitério ali do Boqueirão. Cara, é muito perto mesmo do clube. É tipo, dá pra chegar no clube em, sei lá, três minutos andando. Você já foi lá? Nunca fui, cara. Cara, vai lá, fala que você quer conhecer o clube. Cara, é muito legal. Ele não é luxuoso. Cara, mas tem piscina, quadra de tênis. Tem, meu... Vai passar fim de semana, cara? Fazer um churrasquinho com os amigos? Perfeito, cara. E com certeza, vale a pena. Eu moro lá também. Não, legal. Eu moro perto do Jacomar. Aham, o Jacomar ali da... Da Paulo Setúbal. Aham. Eu moro do lado do Jacomar ali. Então, eu sou também... a gente é da área ali. Pô, legal. Tem que aproveitar, cara. Aproveitar as coisas boas de Curitiba. Sim. Mas vamos... a gente já falou aqui do... A gente já foi barrista, porque eu sou bem fã do Boqueirão. Então, cara, e... como é que foi a tua história na música? Pai militar? Deve ter sido, assim, sido pro rock? Cara, assim... Porque eu tenho uma visão militar, assim, tipo, muito certinha, né? Não sei se tem muito esse lado artístico. Então, é... mesmo meus pais... A minha família inteira é de militares, na verdade. Não. Tipo, aeronáutica, exército, bombeiro, é tudo militar. Só que o meu pai e a minha mãe são tudo roqueiro, cara. Desde... Você tá brincando? São... eles que me apresentaram, assim, as primeiras bandas. Comecei a curtir Guns, Metallica, Iron Maiden, tudo... Apresentação dos pais mesmo, cara. Cara, que diferente. É. E você começou a tocar com que idade? Ah, com uns 12, 13 anos comecei no violão, assim. Cara, bem jovem. Uhum. É... meu avô, por parte de pai, ele é... Ele era aposentado da aeronáutica e era músico. É... É que tem o exército. Eu acho que todas as forças armadas têm banda de música mesmo, né? Eles entram como músicos militares, né? Aquelas bandas que têm mais instrumento de sopro e tal. Então, meio que tive essa... essa influência, assim. Cara, que legal. É engraçado quando você vê como é que a gente tem algumas... Não é preconceito, né? Mas algumas opiniões formadas que não são... É, a gente cria essa. Porque como eu vou lá muito no clube, eu convivo com militares lá. Tem amigos lá que... Eu faço churrasco, tomo uma cerveja. E eles parecem tão retos, assim. O militar tem aquela... E tem uns que eu já... E é engraçado que eles são tão retos, tão sérios. E que eu sou o palhaço. Eles adoram as bacharias que eu falo. Porque acho que eles não estão acostumados, né? É tudo muito formal. Aí chega lá um cara que não é militar, que já fala bacharia. Eu sou o palhaço do clube, né? E aí é difícil eu conseguir imaginar o militar ter... Você ter tido essa base do militar. Com toda essa família militar, sair pra coisa mais artística. Principalmente do rock, né? É muito louco isso pra mim. Sim, sim. Isso é uma quebra de padrão. É que acho que tem militar de tudo que é tipo, né, cara? Sim, como todo mundo. Mas o padrão... Aqui o estereótipo... Sim. O que a gente coloca é... Ainda mais porque eu convivo um pouco. É aquela coisa meio reta, né? O que não é errado. É animal. Eles são disciplinadíssimos, né? Muito educados. Sim. Tudo é... Senhor, por favor. Eles não têm... É muito engraçado. É que até a minha fica meio... Putz, eu sou muito mal educado perto dessa galera. Eu sou muito zoado. E aí você começou a tocar... Pensando e tem banda. Querendo levar isso pra uma carreira. Ou não? Você já começou com 13 anos. Nessa pegada? Aham. Eu sempre quis. Desde que eu comecei a ver as bandas que eu curtia, né? Tipo, como eu falei ali, Metallica, Maiden. Esses caras começaram lá nos anos 70, 80. No palco, assim. Viam os vídeos e tal. Já, cara, eu quero fazer isso daí. Cara, que legal. Você decidiu com 13 anos ser músico. Hoje você vive 100% da música? 100% da música. Caramba, cara. Que legal. Tá, então vamos lá. Começou a tocar, tocar, tocar. Quando é que foi que você montou a primeira banda, assim? Montou ou entrou? Sei lá, depende. Sempre, no começo, a gente passa, né? Por todo músico. Eu acredito que tenha essa fase de experimentar várias bandas, conhecer vários músicos. E, cara, é engraçado. Acho que a minha primeira banda, tipo, a primeira experiência de tocar com várias pessoas foi na época que eu morava numa cidade de interior do Amazonas, cara. Eu cheguei a morar com a minha família numa cidadezinha chamada São Gabriel da Cachoeira. Cara, era fronteira com a Venezuela, pra você ter uma ideia. Que animal que do caralho. Foi lá que eu formei minhas primeiras bandas, assim. Comecei a tocar com os amigos e, tipo, claro, essas primeiras bandas, todo mundo sabe que é sempre um lance mais temporário. É muito difícil, assim, um músico meio que decolar com a sua primeira banda, né? Sim. Mas, pô, uma experiência muito, muito da hora, cara. E ainda lá, meu, longe pra caralho, né? Ixi, cara, eu comecei a estudar, tipo, contrabaixo mesmo com um professor que tocava, tipo, forró, bregue, esse tipo de som bem do norte do país, assim. Era muito diferente da minha escola hoje em dia, assim. Mas, putz, é animal, cara. Ainda mais no baixo, esses caras tocam demais, cara. E a tua preferência foi o baixo, porque eu vejo nos teus vídeos no YouTube, é o baixo. Desde o início, assim, eu nem tinha o baixo ainda, mas eu ficava lá com o violãozinho treinando as escalas do baixo. Isso. As técnicas do baixo sempre foi. Eu estudei guitarra por bastante tempo também, uma época, mas sempre fui baixista, assim. Meu coração sempre foi do som mais grave, cara. Cara, e, bom, ser compositor, se você vive da música, então você vive também pela... Você me falou aqui nos bastidores, você tá em duas bandas hoje. E você vive da música através das suas composições também? Sim. Então, cara, é bem legal essa história, porque... Royalties? Vivo de royalties? Não, ainda não chegou no filme. Ah, pô, você já pediu um negócio pra comer aqui na tua conta? Não, quem sabe daqui a uns anos comece a não precisar mais dar aula, viver de composição. Essa é a ideia, na verdade. Que assim, cara, eu costumo dizer que é uma forma até de retribuição, assim. Porque o que me fez me interessar de verdade por música? Eu não digo nem gênero, assim, né? Bem antes, até quando eu era criança, começar a ouvir um som e, putz, achar isso incrível. Assim, foi videogame, cara. Sempre fui muito viciado em videogame. Comecei lá no Master System, Super Nintendo, fui jogando os Playstation e eu pausava o jogo, às vezes, só pra ficar ouvindo a música no fundo. Eu vou virar o Casimiro. Eu tô igual o Casimiro. Os nerds tudo aqui comigo. O mês dos nerds. Virei o Casimiro. Conhece o Casimiro, né? Claro, claro. Bom, virei o Casimiro, mano. Claro que conhece. Quem que não conhece hoje também. Quem não conhece hoje. Até acho que esse Casimiro furou até a bolha dos nerds, né? Todo mundo conhece o cara agora. Total, total. O cara é gigantesco. Mas voltando aí, você hoje dá aula também. Dou aula também. Trabalho com composição, faço trilha sonora pra games, aplicativos, nessa área, assim. Que top, cara. Qual, teve algum game legal, famoso? Então, cara, eu tô trabalhando em um agora que eu acho que vai... Pô, provável que fique grandinho. Vai sair pra tudo que é plataforma, assim. O nome é Fobia. Fobia? Aham. Produzido aqui. Produzido aqui. Todo mundo é brasileiro. Pessoal, a maioria é de São Paulo, na verdade. Aham. Mas o jogo vai sair pra Playstation 5, Xbox One, Series. Vai sair pra tudo, praticamente. PC. Que irado, cara. Jogo de terror. Jogo de terror. E você que tá compondo toda a trilha do jogo. Eu e mais um parceiro meu. A trilha inteira do jogo. Não é uma música. Eu acredito que são várias. Não, não. São várias músicas. Tudo. A parte de ambiência. Esse amigo meu, o Julian, ele foca mais na parte de som de efeitos, né? Tipo, aqueles efeitos sonoros. Som de passos, gritos, essas coisas. E eu, geralmente, foco mais nas músicas. Tirado, cara. Tem previsão pra lançamento desse jogo? Cara, é pra sair esse ano. É pra sair esse ano. A gente ainda não sabe a janela certinha de lançamento, mas vai sair esse ano. Ah, que legal. Mas já estão fazendo algum tipo de marketing, hein? Então, a parte do marketing ainda não começou forte mesmo. A gente já tem as redes sociais e tal. A gente vai lançar por uma... Tipo, o que você tá falando aqui, você não vai ser processado depois. Não, não. Então tá. Nem eu. Então tá bom. Tá, tá de boa. Dá pra falar. Cara, que legal, mano. Que orgulho, cara, disso aí. Por mais que eu não seja muito do mundo dos games, gostaria de ser. Cara, eu tenho muito orgulho de ver, conversar com alguém que tá fazendo parte de... E essa é a proposta do Curitiba Podcast. Curitibanos que tão fazendo parte de alguma coisa grande, né? Ou aqui pra Curitiba, ou coisas grandes que a gente nem sabe. Se eu não pergunto, acho que não tá isso... Isso não, de repente, não tá fácil nas tuas redes sociais. Não tá acessível, tá visível. Então, é... Às vezes eu posto... Na verdade é que eles postam alguma coisa, às vezes, no Instagram e eu reposto, sabe? Entendi. Mas é que, tipo, ainda não começou a fase do marketing forte do jogo, sabe? Entendi. Pô, cara, que animal, cara. Não, mas é pra ser um lance grande mesmo, cara. Tipo, tamo trabalhando com dubladores mega famosos, assim, da área. O jogo vai sair... Pô, pra Playstation, cara, acho que é difícil sair um jogo brasileiro pra Play 5, Play 4. Ah, que irado, cara. O... E sua... Qual que é a tua vertente musical? Eu brinquei lá no Instagram do Heavy Metal, mas realmente é Heavy Metal. Então, dá pra se dizer que, na essência, assim, eu cresci no Heavy Metal. Mas hoje em dia, cara, eu gosto de muita coisa. Principalmente música de trilha sonora mesmo, de filme, de série, de jogo. É o que eu mais escuto, assim, digamos. Sim. Atualmente. O... Ah, você tá em duas bandas. Uhum. Dragonheart. É o Ico é o nosso cinto. Por que você tá em duas bandas? Às vezes, eu já abriu uma curiosidade. Então, cara, a princípio, eu tava tocando até ano passado só com o Icon of Scene. E aí surgiu essa oportunidade de entrar numa banda pra fazer baixo e vocal, né? No caso, a Dragonheart. Eu canto também, cara. Inclusive, eu dou aula de canto na escola que eu trabalho e eu... Mas eu nunca, tipo, fui vocalista mesmo numa banda, assim. Sempre fiz, tipo, no máximo, vocalzinho de apoio e tal. Ah. E aí eu achei, pô, uma experiência diferente, legal. Já é uma banda que tem um tipo de som que eu gosto. Então, dividir o vocal com os caras ali, eu acho que vai ser algo... Como é que eu posso dizer? Que vai me dar um aprendizado novo, entendeu? E as duas bandas são de heavy metal? São. As duas são de heavy metal. Cantam em inglês? Uhum. E você compõe em inglês. Acredito que as suas composições, a grande maioria, são em inglês. Pro heavy metal. Então, é. Pra essas bandas, geralmente, eu faço... É que, assim, eu não sou muito de escrever letra, sabe? Eu escrevi algumas músicas já, a letra e tal, mas... A tua é montar. Geralmente, o meu foco é o instrumental. Eu escrevo melodia, às vezes, pra voz. Uhum. Tipo, geralmente, a gente... O processo, né, de composição, geralmente, eu penso na parte da harmonia inteira, montar o instrumental, baixo, guitarra, bateria. Daí, depois, eu penso na melodia que a voz faria, só que antes de aplicar a letra ainda, entendeu? Legal. Vou cantarolando e tal. E aí, às vezes, um músico, outro cara da banda, traz uma letra pronta e a gente começa a encaixar ali. Tá. Cara, como é que é o teu processo criativo, por exemplo? Cara, isso daí varia bastante. Você é muito louco, né? É. Eu... Pra... Quando eu começo a, sei lá, idealizar uma música antes de começar a escrever, eu começo a cantarolar, que nem um louco. Começou a cantarolar as melodiazinhas e tal. E aí, quando eu vejo que tem alguma coisa sólida e que é melhor gravar ou escrever pra não esquecer, que já vai ficando longa, assim, e aí eu sento no computador e começo a escrever ali. Que irado. Às vezes, é engraçado. Surge uma melodiazinha quando eu tô deitado pra dormir já. Daí... Pô, aí te acende e se levanta. É. Não, daí eu pego o celular e gravo cantando baixinho, assim, pra no dia seguinte escrever. Que irado, cara. Que irado. Então, é meio que o teu processo criativo vem... São inspirações. É. Ah, sempre, né? Hoje em dia... Eu sei que é a inspiração, mas às vezes o cara que... Puta, vive disso. Imagina. Uhum. Cara, tem dia que você não... É, com certeza. Você não entregar. Entendeu? Tipo, quando a gente trabalha com prazo, que sempre acaba acontecendo, geralmente eu tenho que parar, acordar um dia de manhã cedinho e... Putz, cara, qual que é a referência que eu tenho pra compor isso daqui? Daí eu começo a buscar, por exemplo, sei lá, vamos... Supor que eu tô compondo pra um jogo de RPG. Tá. Tá, tipo, bem... Sei lá, tem uma semana pra fazer cinco músicas. Daí eu vou lá, me organizo, pego as referências, qual que é a... Eu penso em qual é a referência dos próprios desenvolvedores, assim, vou escutar. Sei lá, digamos que os caras têm como referência a Final Fantasy, The Witcher, não sei. Daí eu pego as trilhas desses games que eu já joguei e escuto, tipo, revisito elas e vou... Como é que eu posso dizer? Eu vou pensando em como traduzir isso pra o jogo dos caras. Sim, sim, é uma inspiração, é uma referência que te dão, te apresentam e falam, ó, a gente quer algo nessa linha aí. É como o diretor, que eu era diretor, o cara te dá meia dúzia de vídeo e fala, até hoje, que é uma produtora, as pessoas dizem, eu quero um vídeo parecido com essa empresa, eu quero um vídeo parecido com esse show aqui. Exatamente, referência. Referência. Fica mais fácil, né? Não, porque senão você fala, pô, do nada, não dá pra ser, pô, inspirador ou inspirado do nada, né, pra fazer alguma coisa. Nada se cria, tudo se copia, vamos combinar, né? Ah, bacana, e você, dá aula em que escola hoje aqui em Português? Então, é, cara, ali no Chaxim mesmo, perto do, não sei se você sabe ali onde é que fica o Jacumar do Chaxim, ali perto da Derosso, tem uma escola na Basílio Fu que eles chamam Estacato, Estacato, Escola de Música. E você dá, tá presencial? Aham. Agora voltou, né, provavelmente você teve. Tem aula online ainda, mas a gente tá, graças a Deus, começando a conseguir mais aula presencial de novo. Deve ser muito difícil a aula online, né? Cara, a aula de música online é muito complicada. Então é, porque a pessoa tá do outro lado, você não vai ter o som real, por causa do microfone ruim do computador. Não, e eu gosto muito de tocar junto com o aluno, sabe? E aí, como é que você faz, sendo que sempre tem um delayzinho, né? Tipo, quando você tá ao vivo, mesmo ao vivo, né? Tem um delayzinho de alguns segundos, então você vai lá, tipo, tenta tocar junto e não sai certo. Entendi. Fica tudo desincronizado. Cara, você sabe que eu sou um, eu sou um, eu sou um, eu sou um cara muito frustrado em relação à música. Eu não tenho musicalidade alguma, alguma, mas nada. Nada. Porque eu tentei muito aprender a tocar. Muita gente tentou me ensinar. Até sei fazer alguns acordes de decorado, mas não sei nem o que eu tô fazendo. Não toco uma música. E muita gente que tentou me ensinar falou, cara, não, é prática, é isso, é aquilo. Mas não entre, não entra, cara. Não vai, não vai. Eu tentei muitas vezes aprender a tocar um violão. Não queria ser músico. Nunca foi muito da música. Mas eu queria muito aprender, ainda mais na fase adolescente. Você sabe como isso é bom? Você era um dos caras que eu odiava, que chegava na rodinha e dava aquele showzinho e as meninas ficavam loucas. Sempre se tem aquele destaque, né? E aí, cara, eu tinha essa vontade pra me impressionar, né? Uma função social, assim, né? Uma função social, né? Era muito legal. E é possível, cara, que não tem nenhuma, você que é professor, nenhuma musicalidade que nem eu. Porque, por exemplo, eu não sou o cara que escutou muita música. Não tenho de hábito desde criança. Eu sou muito do filme, da série. Mas eu não sou um cara... Por exemplo, o carro não tem o rádio, por exemplo. Não tem o rádio. Não tem. Eu não toco e escuto música. No máximo, eu boto no YouTube pra ouvir podcast. Então, você acha possível, cara, que não tem nenhuma referência musical, aprender a tocar? Cara, isso, assim, é complexo. Botei o advogado de água. Botei você na... É complexo esse assunto. O desafio. Tipo, eu acredito, na verdade, que esse lance de... Ah, que falam que dom e tal, eu não sei nem muito até onde isso é verdade, cara. É claro, tem muita gente que tem uma facilidade, sei lá, uma aptidão, talvez por uma experiência quando eu era criança. Então, já cria meio que uma aptidão pra aquilo. E tem gente que vai ter que se bater um pouquinho mais pra pegar. Mas, cara, eu acho que não tem muito essa de a pessoa que tem dom ou que não tem. Qualquer um, cara, pela experiência, assim como professor, eu vejo que qualquer um consegue aprender. Tem aluno que demora mais um pouco pra chegar lá e tem aluno que é mais rápido, né? Sim. Mas, cara, com esforço, assim, eu já vi criança que não tinha interesse nenhum, assim. Simplesmente dá pra ver quando a criança tá ali simplesmente por obrigação dos pais. Isso. Claro, leva mais um tempo, mas consegue. E, tipo, o senhor já de, sei lá, 60, 70 anos que nunca tô com um instrumento e queria mesmo aprender e conseguiu também. Entendeu? É tipo, sempre dá pra chegar lá. Cara, porque é muito louco. Porque quando eu era moleque, tinha uma turminha que, puta, de infância que foi pra adolescência. Tinha a mesma turma, ela cresceu um pouco, mas era a mesma turma. Então era uma molecada que eu brincava de comandos em ação. Você nem deve saber o que é isso. Claro que sim, eu já tive até. Eu não sou tão novo, cara. Que idade você tem? 28. Não, pra mim você ainda é novo. 11 anos não é novo. Mas eu não sabia que tinha. Mas eu brincava de comandos. Pega, pega, esconde, esconde. E foram crescendo. E uma molecadinha que não era que nem hoje. Não tinha aquele acesso ao Spotify, ao YouTube. Tocava música ali lá no rádio. Aí você tinha que gravar na fita lá, esperar a música tocar, gravar. E era ou comprar fita ou disco que era caro pra cacete. É muito louco isso, cara. Eu peguei a transição, assim, dessa época. Essa época eu tinha... Pegava CDs ainda. No começo, quando eu comecei a escutar bandas, assim, eu pegava os CDs do meu pai, da minha mãe. Tinha aqueles disquimenzinho. E aí depois, quando começou a internet, daí comecei a baixar música naqueles... Napster. É, LimeWare. Eu usava o LimeWare. LimeWare e o Napster. Eu lembro do Napster. Começou, né? O moleque baixava um monte. Aí essa molecada cresceu. A gente cresceu tudo meio juntos. Lá pros quando eu tinha aí também 13, 14 anos. E teve... Três irmãos. É bem curiosa a história. Não vou contar nada a ver da sua história, mas é que é muito curioso. Três irmãos, com diferenças de idade, três meninos, que eram árabes. Eles eram árabes. O pai dele, acho que era treinador de futebol, ficou seis meses aqui, seis meses na Arábia Saudita, voltava. E eles tinham uma... Eles eram muçulmanos. E eles tinham uma vida muito rígida, né? Pela religião, pela cultura. Eles eram bem deslocados. E eram bem... Diferentes, assim. Cara, um dia... E era assim... Claro, moleque cara é foda, né? Mas eram os moleques mais zoados da turma, né? Porque eram os diferentes, fisicamente diferentes. Não tenho nenhum orgulho disso, porque isso é... A gente aprende, né? E... Moleque cara é foda, né? 13, 14 anos é maluco. Criança é cruel, né? Criança é cruel, né? E... Cara, então eles tinham diferença muito física e cultural. E aí, cara, puxavam muito, pegavam muito no pé desses três. Eu não fazia isso. Não tô me defendendo, porque eu tô na câmera. Eu realmente nunca fui dessa pegada de bullying, né? Mas era foda. Tanto que eu era o único que... Eles eram mais próximos. Quando tinha aniversário, por exemplo, deles, eles não chamavam... A turma toda. Toda, não podia. Eu era um dos poucos que entrava na casa deles. Aí era bem complicado. Esses moleques um dia sumiram. Começaram a escutar Iron Maiden. Cara, os três. Tinha uma diferença boa de idade, os três. Um era até bem criança. Os três sumiram. Os três sumiram. E falaram, nós vamos aprender a tocar. O pai deu o violão. Os moleques sumiram. Mas não... Um mês depois, meu irmão. Um mês. Um mês. Eles apareceram. Os três com um violão. Meu irmão. O cara solando, assim, ó. Tocando muito já. O solo do Iron Maiden. Aqui que... Bom, os moleques de... Os moleques que eram aloprado. O cara viraram os reis. Por isso que eu tenho essa figura de os caras... Que a música fez. É, a música ela tem essa... Cara, os moleques viraram a sensação da turma. Você deve ter se internado, né, cara? Treinado, estudado, tipo, horas todo dia, assim. Todo dia, cara. Já mais adolescente, criança, tem tempo, né, cara? Por isso que geralmente o pessoal fala que a criança leva mais jeito, consegue desenvolver mais rápido, mas acho que às vezes não é nem isso, cara. É porque tem tempo mesmo pra se dedicar, né? Pode estar todo dia ali sentando com instrumento, estudando. E eles, pô, ficaram grandes com o negócio de música. Depois eles se mudaram, depois de um tempo voltaram, moraram aí na Arábia Saudita. Aí por Facebook, Orkut, da época você vai... Mano, os caras tiveram uma banda grande, assim. Que massa. Na Arábia Saudita. Gigante, assim. Foi um negócio monstro. E aí que eu falo, cara, isso é dom, cara, em um mês, se tranca, sai com um livrinho... Não sei, não tinha internet, bote. Quem tá assistindo, tira a internet. A única coisa que tinha é que elas revistinhas da banca. Você chegou a pegar isso? Sim, sim. Revistinha com as músicas e tinha que tocar ali. Até hoje, se procurar lá em casa, deve achar umas aí. Porra, é muito. Isso é dom. É, uma galera que também... Mas tem que ver, sim, né? Já vem de uma educação mais metódica, eu acho, né, cara? Mais focada. Então, pra um cara desse sentar e começar a estudar, desenvolver alguma técnica nova, eu acho que já é mais fácil, né? Sim, sim. Cara, que animal. Agora vamos fazer uma propaganda das tuas bandas aí. Como é que tá os shows? Tá rolando? Vocês fazem show? Então, cara, estamos bem parados, na verdade. A gente, com a Dragon Heart, a gente tá focando nas composições do novo disco que vai vir. E a Icon of Sin, a gente lançou o nosso primeiro disco ano passado. E agora que a gente vai começar a fazer show. Agora que vai começar a surgir aí. Já vai aparecer o Otacílio Rock Festival, que é um festival de Santa Catarina. E a gente vai tocar lá em março. Que bacana. Março, né? Mês que vem já, né? Qual a tua ambição pro futuro na música? O que você gostaria de viver? Cara, eu gostaria de viver compondo, na verdade. Não queria ser o astro do rock. Cara, é que isso é meio que um sonho de adolescente, assim, né, cara? Se pintar de acontecer, eu acharia legal também. Mas hoje eu já sou um pouco mais realista, né, cara? Até porque o rock, hoje em dia, já não é mais igual era nos anos 80, né? Dificilmente você vai ver uma banda pós-grunja, assim, acender igual o Iron Maiden, o Metallica que lota estádios. Tipo, o rock já virou uma coisa mais nichada, apesar de muita gente amar ainda, entendeu? Sim, mas mesmo assim, dá pra viver muito bem. Uma sepultura da vida, ainda fazem turnê no mundo inteiro, né? É, cara, é, só que é como eu falei, o Sepultura é uma banda que acendeu ali, acho que uma das últimas grandes bandas de metal, né? Sim, mas que não tem os dois fundadores da banda, né? Aham. Seguiu só o nome. Os Cavaleira, né? Cara, mas é muito louco, eu fico pensando, às vezes, o que vai acontecer nessa cena quando, sei lá, já não tiver mais o Metallica, já não tiver mais o Maiden, não tiver mais essas bandas gigantes entre nós, assim, o que vai acontecer? Vai acabar? É, mas aí que tá, que eu conversei com o Sérgio, conversei com o Pedro. Cara, é, é, tá morrendo, justamente, tá morrendo, tinha que dar, eu acho que é meio cíclico, né? Eu acho. E nunca volta o rock. É muito por causa do mercado de hoje também, essa questão do digital, cara. As bandas, elas conseguiam vender muito CD nos anos 80, ganhavam muita grana vendendo disco, entendeu? Hoje em dia, as bandas precisam fazer muito show pra se pagar, né? Porque não vende mais CD, cara. Hoje em dia, com o Spotify, com o YouTube, os caras, todo mundo que curte o som vai procurar escutar gratuitamente. Tá, mas o show é a experiência do show, né? É, é o show que eu acho que dá pra manter uma banda ainda, mas agora com pandemia, como é que é? Eu acho que falta, minha discussão é, eu acho que falta gente querendo investir em empresas, empresários do ramo musical, ou empresários de empresa privada, falta investimento numa banda. Porque marketing é tudo, né, cara? Você vê a Anitta não desmerecendo, mas é muito estratégica, é um puta marketing. Eu vi um post hoje da Anitta, é, da Anitta não. Eu vi um post no TikTok de uma pessoa comentando a entrevista que ela teve no Jimmy Fallon, ontem, 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 tão ligado disso aí? Ela teve uma entrevista no Jimmy Fallon. Olha como é marqueteira, mano. Ela é muito bem assessorada. Isso aí, cara, é alguém por trás. Primeiro, falou um inglês legal. Não passou vergonha no inglês. Ficou sete minutos de entrevista. O que que tinha na matéria? Três minutos, ela falou de um romance que ela tá tendo com um jogador da NFL. Que o cara entra pro Super Bowl. Hoje, isso que eu posto, que eu vi no TikTok. Hoje, ela era as principais notícias dos Estados Unidos. Ela tava no Google, ali naquela inicial do Google. Só dava Anitta por causa do namoro com o cara da NFL. Olha, mano, como ela foi ligeira, tá ligado? Isso é marketing. Então, e é também essa questão que eu tava falando do digital. Entra nessa parte também, né, cara? Porque antigamente, como é que era que você conhecia, que você tinha acesso, sei lá, uma entrevista com um músico que você curtia? Ia procurar numa revista, cara. Era muito diferente. Por isso que vendia CD. Porque era mais acessível até, cara. Se a pessoa conhece, fica curiosa, vai atrás. Sim, você não vai achar... Digamos que, sei lá, eu era fã do Motley Crue. Eu queria ver uma entrevista com os caras numa revista. Putz, você não vai achar. Você não sabe em que mês sai aquela revista e tal. Você, tipo, provavelmente vai procurar um CD pra escutar o som dos caras, entendeu? Vai numa biblioteca, procurar um... Não é biblioteca, né? Acho que sebo, às vezes acha. Sim. A referência que a gente tinha antigamente era o MTV. Então, a gente conhecia as bandas pela MTV. E, obviamente, tinha as empresas por trás que falavam aqui, ó. Tá aqui minha banda. Essa é a minha banda. Vamos, Raimundos. Essa aqui é a banda. Passa o clipe do cara cinco vezes no dia e é tanto. E é assim que funciona a televisão. Ninguém... A banda que ficava lá, Sabrina Palatone, falava, Ah, banda nova, deixa eu ver, que é uma sensação. Raimundos. Mas, irmão, aquilo ali teve dinheiro. Teve um empresário. Aí vamos traduzir agora pro mundo atual. Alguém tem que pegar a mesma coisa e investir em tráfego no YouTube. O cara estourar. O cara pegar vivo, ter mais acesso, ser mais conhecido. E aí, sim, hoje em dia o cara pode ser entrevistado em qualquer lugar. O cara pode... Você pode achar a matéria. Ele pode fazer o próprio vídeo de um Instagram. É mais fácil e mais barato hoje. É aí que tá. É mais fácil e mais barato hoje. Um empresário vir e apostar numa banda... Claro, tem que ter talento, tem que ter a coisa comercial. Apostar numa banda que possa estourar. Fazer com aquela história. E sim, o heavy metal, o rock, no contexto geral, voltar a ter visibilidade aqui no Brasil. Você entendeu? Eu penso muito com essa cabeça. Eu só não tenho dinheiro de empresário da música. Você não faria. Você entendeu? Alguém que tá afim de fazer. Então, empresários que estão ouvindo aqui, entendam. Você vai ver. Pagode tá começando a voltar. Foi um sucesso lá atrás. Nossa, lembra disso? Ah, nos anos 90, né? Ah, tá aqui, pariu. Pagode era muito forte. Vai voltar, porque é cíclico, né? Eu acho que tem alguém que tem que pegar essa coisinha aí e dar essa investida. Estamos com quanto tempo, Fê? 30? Eu vou aproveitar agora. Tem uma pergunta aqui de um cara. Opa! Deixa eu pegar aqui. Eu tive que dar uma printada. Gostei assim. Look to mellow. Look to mellow. Não. Look to lumel. Lumil. Caramba, cara. L-U-Q-E-T-H-O-L-O-M-E-I-W. Você que fala inglês. Você entendeu ou não? Caramba. Look. É o look. Acha que a cena musical em Curitiba tem sido valorizada? Cara, eu acho que pro metal, cara, Curitiba ainda é uma capital forte. Pelo que eu vejo, assim, de outra cidade, sabe? Tem bastante banda boa, cara. E, cara, e na real, como a gente tava conversando de empresa investir, no Brasil mesmo não tem, cara. É difícil de você ter uma empresa daqui, mas, cara, empresas de fora têm investido em bandas daqui, sabe? Sim. Eu acho que foi o caso do Sérgio Mazzu. Aham. Não, a própria Icon of Sin também a gente tá sendo... A gente foi lançado e vai ser, né, os nossos próximos CDs também pela Frontiers, que é da Itália, cara, uma gravadora da Itália. E essa mesma gravadora tem investido em, sei lá, pelo menos umas cinco bandas daqui de Curitiba. Isso que é louco, sabe? Top, cara, que top. Vocês já tocaram ali no Blood? Já. Quer dizer... O Sérgio ajuda muito esse circuito, né, cara? O Sérgio, ele, inclusive, é um dos caras que idealizou, assim, essa minha banda, entendeu? Ah, é? Aham. Mas ele não faz parte. Não, ele faz parte, digamos, como um produtor, compositor, ele não é músico da banda, mas ele basicamente montou a banda, porque a banda dele já era assessorada, não sei se essa é a palavra certa, mas pela gravadora Frontiers, e eles entraram em contato com o Sérgio, dizendo que queriam montar uma banda pro Rafael Mendes, que é o nosso vocalista, no caso. Ele já tava crescendo muito na internet pelos vídeos cantando... Ele tem a voz igual do Bruce Dickinson, do Iron Maiden, né? Então ele fazia vídeos assim, ah, como seria o Bruce Dickinson cantando Dio? Como seria o Bruce Dickinson cantando Metallica? Ele tem vários vídeos nessa linha, e ele começou a crescer. Daí, qual que era a ligação dessa gravadora com as bandas do Brasil? Era o Sérgio, eles entraram em contato com o Sérgio e pediram pra montar uma banda com esse cara no vocal. E aí que veio a Icon of Scene, que eu faço parte hoje. Hum, legal. Cara, mudando de novo, eu lembrei do teu canal no YouTube. Você tem uma frequência ali, né? Cara, infelizmente, nos últimos meses, assim, eu tenho ficado bem relaxado nessa questão. Tá, mas tem bastante vídeo lá. Tem bastante, até. Coisa com videogame, com jogo. E qual que foi essa tua... Por que o canal? Qual é o teu motivo? Cara, eu pensei no canal do YouTube como... Porque não é o canal da tua banda, é o canal teu. É, é um canal meu. É isso que eu quero entender. É uma vitrine pro meu trabalho em geral, assim, pra conhecerem tudo que eu faço. Inclusive, tem coisas da Icon of Scene lá, tem coisas dos games que eu gosto. É, misturadão. É, muito teu. Provavelmente, da Dragon Heart, quando começar a sair música nova, eu vou postar coisa lá também. É mais pra eu mostrar o meu trabalho, tipo, organizar tudo que eu faço, entendeu? Porque às vezes pode parecer confuso nas redes sociais, assim. Pô, esse cara é dessa banda, mas também é dessa? Pô, ele compõe aqui, compõe ali, o que que é? É, mas às vezes é comunicar. Cara, eu gostei dessa coisa de você ter um canal muito teu. Por isso que eu fiquei curioso. Você produzir, eu vi que tem vídeos lá que é fazendo música de videogame, compondo a trilha. Aí tem você batendo papo, eu tô tocando a Sister of a Down, né? Você tem uma coisa meio que tá brincando ali, algumas coisas. Cara, eu acho que você devia muito apostar nisso, cara, porque é diferente. Sim, isso é um pouco do padrão. É, como eu te falei, a minha vontade é focar 100% nessa parte do meu trabalho como compositor e de vez em quando fazer uns covers também de coisa que eu gosto, né? A gente sempre quer exaltar aquilo que nos influencia, né? Sim. Mas aí o YouTube, pra mim, eu acho perfeito pra isso. Tá. Cara, então você quer viver de composição. É, essa é a ideia. Viver de... E CAD. É, tipo isso. Cara, mas hoje ainda dá dinheiro, isso? Cara, é E CAD, eu não sei. É, porque quando você faz uma... Compõe uma música, você... O que eu acho que é. Pelo que é o pouco que eu sei. Você faz uma música, compõe, vai lá e registra no E CAD. E CAD, né? Não sei se tu falou o nome certo. Você vai lá e registra no E CAD. Aí, se alguém quiser comprar essa música, tem lá o valor, te paga. É que no mercado de trilha sonora é diferente. Você é contratado, geralmente, pela empresa. E quem vai, na verdade, geralmente é assim. Às vezes tem casos de casos. Mas, geralmente, a tua música que você vai fazer pra uma série ou um filme não vai pertencer a você. Vai pertencer àquela grande empresa, entendeu? Por exemplo, as trilhas sonoras de Star Wars, eu acho que elas não pertencem, tipo, ao John Williams, que é o compositor. Sim. Pertencem à Disney agora. Tanto que eles usam os temas que ele criou, até em séries que ele não faz parte mais. Cara, mas você acha que aqui tem mercado pra isso? Pra você viver confortavelmente fazendo trilha? Então, eu acho que... Por exemplo, pensa no Japão nos anos 70, assim. Não tinha mercado pra isso ainda, mas uns caras começaram lá capinando, entendeu? Os grandes compositores de hoje em dia começaram numa época que não tinha mercado ainda. Então, eu acho que é inevitável. Essa parte dos games, principalmente, é um mercado que cresce maior, mais do que Hollywood, por exemplo. Hoje em dia, arrecada mais que o mercado do cinema. Então, eu acho que é inevitável. Até aqui no Brasil, uma hora tem que explodir, cara. Então, eu vou ser o advogado do diabo e vou confrontar aqui a tua informação. Eu concordo com você... Eu concordo com você, porém... Eu vou te dar aqui, ó. Eu produzo vídeos, é uma produtora. E antigamente, a gente tinha que comprar as trilhas pra um vídeo. Qualquer vídeo, você tinha que comprar as trilhas de um cara que fazia trilha. Ou você contratava uma trilha composta. Ou lá, cara, eu preciso de uma trilha pro cliente, mais ou menos nesse tom, aí aqui e aquilo lá. Pronto. Mandava referência. Ou a gente comprava um banco de trilha branca, que custava uma grana. Você comprava, vinha vários CDs. Aí, meu, custava um dinheiro de hoje, tipo uns 30 pau. Nossa, tá ligado? Mas era muita música. Dava pra você usar por um tempão. E você tinha lá um acervo de trilha pra usar. Isso era um grande problema. Porque, às vezes, uma trilha era uma das coisas que mais encarecia a produção de um vídeo. Às vezes, o vídeo custava 5, a trilha mais 5. Essa aí é quase metade do valor. Hoje, não tem mais isso. Nem tem que pagar. Hoje eu entro lá no YouTube Audio Libre e eu tenho uma caralhada, milhares, por tema, por sensação psicológica, tudo filtradinho no Google, de graça, pra eu baixar e usar em qualquer vídeo sem direito autoral. Então, assim, pra uma produtora de vídeo pequena, como eu, eu não preciso mais arcar com isso. A não ser que o cliente peça algo muito específico, que foi até que foi o Luan que fez, né? O Luan também é músico. Algo muito específico pra algum cliente. Ele faz, mas não é um valor muito mais alto. E aí que eu te pergunto, você acredita que ainda assim tem esse mercado? Então, é porque pra um programa de entrevistas, um podcast, esse tipo de, como é que eu posso dizer, entretenimento mais espontâneo, eu acho que funciona usar trilha sonora sem direitos autorais, entendeu? Mas agora pra o mercado do entretenimento, digamos, séries, filmes, games, isso não funciona, não se trabalha com música assim, porque você perde a identidade, sabe? Tipo, como que funciona, sei lá, um filme assim, sei lá, Senhor dos Anéis. Cada personagem, ele tem um tema melódico, ele tem uma música que pertence a ele, entendeu? Às vezes a gente nem percebe diretamente isso, mas isso acaba no nosso subconsciente, tá lá. Por exemplo, não sei se você curte Senhor dos Anéis. Cara, sou muito fã de Harry Potter, mas Senhor dos Anéis assisti um e não assisti mais nenhum. Tá, é Harry Potter então. Tem aquelas musiquinhas lá, os teminhas do John, o próprio John Williams que escreveu, se eu não me engano, que é... Isso daí você escuta e você já fala, cara, é Harry Potter. É Harry Potter, ninguém vai usar isso aí. Então, isso não existe se simplesmente a Warner fosse lá e comprasse um banco de dados pra colocar nos filmes de Harry Potter, entendeu? Concordo, concordo, mas aí que tá, lá é uma puta indústria. Eu fico pensando aqui. Você acha que vai chegar nesse ponto de a gente produzir um Harry Potter? Eu acho que tem que chegar, eu acho que é inevitável, assim. Não digo nenhum Harry Potter, assim, mas eu acho que no mercado de games já é diferente. Porque hoje em dia até jogos indie, que são jogos que não... são de empresas gigantes, eles conseguem ter uma... crescer, sabe? Eles conseguem vender bastante. O mercado indie independente, no caso, pra games, tá crescendo a cada ano. Entendi. Cara, sabe se eu estivesse no teu lugar, você me apostaria pra fazer produção cinematográfica? Na Coreia. Na Coreia... qual que é a Coreia boa? Coreia do Sul. Coreia do Sul. Os caras tão produzindo Round 6, agora saiu uma série de zumbi, mas os caras tão fazendo uma produção muito foda. Ah, a Coreia... os coreanos, eles são muito... eles se ligaram muito na indústria dos americanos, eu acho, cara. É muito... Exatamente. Coisa que eu acho que o Brasil... Esse formato, sim. Eu acho que o Brasil não faz. Primeiro porque... aí é o meu ramo. Vou te falar de propriedade. Circulei no cinema aqui. A escola de cinema no Brasil, você vai numa faculdade de cinema, a grande maioria, não vou generalizar, pelo menos na época que eu percorria mais, é uma... é um ensino do cinema europeu. Então a mentalidade do cinema, da grande maioria dos... tira no Globo Filmes, tá? A maioria vem de uma referência europeia de produzir filme. Por isso que a gente faz muito filme cool, chato aqui. Não tem filme comercial, a não ser aquelas coisas com a medinha do Leandro Rassum, da Ingrid Guimarães, que não é ruim, aliás, gosto muito. Mas é aquilo. Não tem potencial, nem conhecimento e nem grana que ninguém investe. Você acha que alguma empresa aqui no Brasil vai investir 50 milhões pra produzir um filme? No Brasil? Eu não acredito nisso. É, nesse mercado, cara, eu nem discuto contigo que eu não tenho propriedade pra falar. Mas na parte de games eu acho que vai crescer. Não, games ok. Agora eu tô falando de filme. Games eu não duvido nem um pouco. Agora de filme eu não acredito que o Brasil possa chegar a fazer o que a Coreia do Sul tá fazendo e chegar aos pontos... Porque os caras têm... Os caras têm pico. É, por isso que quando aparece... Vai ter 50 milhões numa comédia romântica e fazer dinheiro com isso. Eu duvido que aqui ninguém faz. Tanto que quando aparece um gênio aqui os caras vão despencar lá fora, né? É. Todos os caras... Como é que é o nome dele? Que fez o Tropa de Elite? O Wagner Moura? Não, não. O diretor. O Padilha. O Padilha. O Padilha. Fez o Robocop lá, o remake. Fez um, fez o dois. Foi ameaçado. Olha que lindo. O cara fez o segundo Tropa de Elite. Ele sofreu a ameaça. Se mandou pra gringa. A Warner lá deu pra ele. Não sei se foi a Warner deu pra ele fazer o Robocop. Agora tá fazendo lá o Narcos. Mano, o que a gente tinha de bom... Vazou. Entendeu? Porque aqui não tem... Não tem esse mercado. Eu acho que o de games, sim. Conversando até com o André da Game Escola. Não sei se você conhece. Sim, sim. Com o André da Game Escola. Deu pra entender que tem muito mercado aqui pro games, crescer pros games. E eu acho que tem muita plataforma, né? Não precisa do Playstation pra fazer o jogo. Cara, eu acho que pra ter mercado tem que ter o consumo, em primeiro lugar. É isso que manda na coisa. E cara, o Brasil é um dos países que mais consome game, cara. Impressionante. É, e daqui a um tempo, hoje em dia, você ainda precisa ter um PC, você ainda precisa ter um console ali pra jogar. Mas eu acho que não vai demorar muito pra você simplesmente ter uma internet boa e você jogar tudo por streaming, igual é a Netflix. Você vai pagar, sei lá, um... Um X por mês. É, e vai ter uma biblioteca de jogos ali pra jogar na tua TV sem precisar de um console de 5 mil reais, entendeu? E aí imagina como vai crescer. Vai crescer, vai explodir daí. Todo mundo vai ter acesso. Caramba. Tem alguma pergunta, Luan? Tem alguma pergunta? Quanto tempo temos? 45, estamos já pra retinha final do nosso papo. Cara, é uma baita coragem que você tá fazendo assim, né? Cara, é uma puta aposta e eu muito te incentivo achando mal. É o que você falou, vou começar a galgar agora, pra lá na frente eu já tá posicionado. É a mesma coisa. A sua análise vai muito de frente com quem começou no YouTube lá 10 anos atrás. Pode ser, né? Quem começou... Imagina os... Meu, Cauê Mora, Castanhari, o Felipe Neto. Mano, era mato, nem monetizava. Os caras não ganhavam dinheiro. Os caras iam fazer a vídeo lá, que é fera, com a intenção de, meu, vai que alguém me vê e me chama pra trabalhar na TV. Né? Era uma... Nem tinha, nem passavam... Eles nunca, há 10 anos, 12 anos atrás, não imaginavam, o Jovem Nerd, que isso um dia daria muita grana de AdSense. E os caras falaram assim, o que aconteceu? Os caras apostaram... Meu, hoje os caras estão... Fico pra caralho, né? Apostaram num tiro no escuro absurdo, que deu muito certo. Aí veio uma galera agora... Tá, um ou outro. Agora é muito mais difícil a competência. Quem se estabeleceu lá atrás, já era. Tá bacana. Ninguém mais vai pegar essa mesma relevância de um Jovem Nerd, assim, que começou lá no começo dos 2000, assim, quando não tinha nada, né, cara? Primeiro cinco anos ali, Tequim fez, ficou muito bem. De cinco anos pra cá, você tira um ou outro que teve muito destaque e enriqueceu com o YouTube. Cara, exceto, acho que os mais recentes é o Flow, né? Que explodiu. Explodiu e o Casimiro. É. Agora, eu não me lembro, vocês lembram de algum aí, algum YouTuber que teve essa... Nos últimos cinco anos, que deu uma estourada no nível Flow e Casimiro? Dale. O Casimiro. É, o Gaulês, o Gaulês. Mas ele veio, eu achei que ele era mais antigo. É, tá, o Senado. Não, não, eu tô falando quem surgiu agora. Casimiro é novinho, há um ano. Flow há dois anos e meio. Três. No máximo. E eram dois caras que tinham se quebrado na internet. Mas é que era do TikTok, assim? É, não, digo YouTube. Plataforma YouTube. Cara, eu vi um comentário de um cara, eu vi, não sei onde eu vi. Acho que tipo, TikTok, essa porra que eu tô viciado. É, você chega... O cara falou assim, acho que era até no podcast um corte. O cara falou, o cara tem dois milhões de seguidores no Instagram, passa na rua, ele no máximo apontam, né? Tipo, ah, aquele cara... Talvez nem seja famoso, nem conhecido. Mas o cara que tem 300 mil inscritos no canal, às vezes esse cara é mais famoso, porque ele tem mais recorrência, a pessoa consome esse tipo de vídeo. É, acho que YouTube, o pessoal já consome mais, virou o que era TV aberta, né, hoje em dia. Exatamente. Então a pessoa tem essa sensação da pessoa ter uma presença maior e ter uma fama maior. Por isso que eu perguntei do YouTube. Outra, eu tô no YouTube hoje. Vai ver os meus números no YouTube. Caralho, é difícil pra cacete. Agora vai ver no TikTok, no Reels do Instagram, os cortes. Enorme. Então, assim, é muito louco isso. E é difícil. É isso que é o mais difícil, né? Que é tudo muito fragmentado, assim. O lance é onde que você vai soltar o teu conteúdo, né? E tem um monte de ferramenta, né? A galera compra, viu, pra caralho aí, né? Compra, imagina. Quem tá começando não tem a paciência de... Eu tô aqui, ó, praticamente há seis meses, isso aqui não chega nem a mil inscritos. Mas eu não tenho nada comprado lá, não. Tá tudo bonitinho, dificilzinho. Vamos na raça. É, cara, acho que é o lance é você não ficar pensando muito em número, né? Você faz o que você quer fazer, tipo, traça o teu objetivo e o resto é consequência. Cara, se você fizer o produto do jeito que você gosta, cara, acho que não tem como. Uma hora o negócio vai ficar grande. Cara, valeu o papo. Obrigadão, cara. Que isso, cara. Obrigado a vocês aí pelo convite. Foi da hora demais, cara. O cara gostou? Se divertiu? Pô, 100%, cara. É massa conhecer pessoas novas. Ainda bem o cara que não é na música, né? O cara só é curioso. Pessoal, como eu falei agora, precisamos de inscrito nesse canal, inscrito real, sério. Dá um like nesse vídeo. Se curtiu, compartilha. E empresários, fiquem ligados aí na música, principalmente aqui de Curitiba. Tchau. Valeu.